O índice de que a humanidade subiu muito, né, com a pacificação no Rio de Janeiro. A gente teve um índice muito grande de marginais que migraram, né, para a Baixada, que a situação já era crítica, ficou mais ainda, infelizmente. E no Rio de Janeiro, nas comunidades, a gente está vendo aí um índice muito grande também de criminalidade, de abusos, né, e outras coisas mais. Então, a gente hoje aqui vai, o deputado vai fazer, vai dizer aquilo que ele acha, que ele pensa, e dentro daquilo que ele tem conhecimento, qual é a sua opinião da conjuntura atual do Rio de Janeiro. E a gente depois vai abrir para o debate, para perguntas, para quem quiser fazer perguntas, e se colocar, mas eu peço que seja uma coisa, não seja uma coisa muito alongada, seja breve. E eu agradeço a todos que estão aqui, né, e vou passar agora para o deputado fazer a sua fala. Bom dia a todas e todos, a gente vai ter essa presença de todo mundo aqui. Só para a gente trazer o que colocou esse debate, talvez esse episódio da Chapuba, né, que eu estava pensando com o Bolon aqui agora, seja a maior provocação. O Bolon perguntou assim, a motivação da brutalidade que esses jovens foram assassinados. Na verdade, foram seis jovens que foram assassinados no dia 8, mas desde a véspera, no dia seguinte, o policial tinha sido assassinado pelo mesmo grupo de narcotraficantes do país, da Chapuba, lá em Mesquita. Logo depois, um rapaz, o Alexandre, estava caminhando na área do Jeito Subó, com fórum envolvido, e teve a ordem dos traficantes para parar, que estava no aguarito do exército, que estavam, né, utilizando a aguarita do exército para fazer ponto de observação e para o papo de tiro. Quando um rapaz parou, parou, fuzilaram ele. E o outro menino, o outro feminino, foi testemunha, foi sequestrado depois de assassinato. E logo depois, isso foi de manhã, toda a parte da tarde e noite, os seis jovens lá do bairro Cabral, em Lópolis, foram também sequestrados, abordados e torturados e assassinados. O que a gente analisa, o que levou essa brutalidade toda, é esse rearranjo da geopolítica do negócio do clube do Rio de Janeiro. Com o advento das ocupações, das pacificações, né, o nome que ele dá, houve a necessidade, apesar de vás cupulares, ainda existe o tráfico de drogas, de que pelo menos os assassinatos, os assassinatos e os locais de guardas, de não-de-coastar, de drogas, fossem realocados em outros territórios. E aí, a região metropolitana do Rio, a zona oeste, o outro setor, acabaram sendo um destino disso. A gente não fala sobre migração de pessoas, porque, quando você tem esse segurança, a gente se qualifica como um dos números de 100 presos, somente 5, 6 eram oriundos de possibilidade, né, de mesmo facções. A gente fala da migração de negócios. Lamentavelmente, ainda não existe crime sem passar por cima da polícia no Rio de Janeiro. Sem algum tipo de punivência do agente do Estado, uma punivência defácila, o que acaba levando a tragédia como essa. Então, a Chapula sempre teve tráfico de drogas, historicamente, desde o ponto que apetencia a Nova Iguaçu, depois a emancipação por uma esquina, isso foi se fortalecendo. Aí, se percebe isso como? As ruas começaram a ser fechadas, as pessoas tentaram cada vez mais armas roucas, armas de potencial, potencial de dano, aumentou também o ponto de venda de drogas, e, em paralelo com o trabalho com os direitos de mãos abaixados do Cominêcio, vem a informação que aumentou o negócio, na relação com as polícias. E esse controle do território é feito por base na brutalidade. Quanto mais violento, não basta ter a arma, ou estantar a arma, tem que ter violência para controlar o território. Até para se valer, se castelar de invasões, de defacções rivais e eixo da relação com as polícias. Lamentavelmente, isso. Então, a conjuntura que levou à morte dessas nove pessoas, em específico desses seis jovens juntos, o que todo mundo vai ver esse debate aqui, exatamente esse rearranjo político, e também todos os episódios que ocorreram desde setembro do ano passado até hoje, agora aqui, em dezembro de 2013. As manifestações rígidas, as relações, os agistos caros, completamente gigoponcionais, esses banais. Então, o que a gente queria estar levantando, a discussão aqui, para o que nós escolhermos, a gente quer bater esse pouco, basicamente, toda essa conjuntura, então, a conquista de querer produzir, é passar por isso aí, para a gente, para a possibilidade. Fora a fala da profunda admiração que desse cara aqui, como pessoa pública, tá bom? Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu queria também agradecer ao Adriano, agradecer ao Cien, falar do meu prazer de estar aqui com vocês, e concordar com o Adriano, porque a análise desse tema não é uma análise necessariamente complexa. Não tem explicação fácil, não é uma questão de uma única variável, de poucas variáveis, é um tema que envolve várias dimensões. Procurando fazer um apanhado histórico, eu pegaria de alguns anos para trás, pelo menos nos anos de 2006, 2007 até 2013, portanto, nos sete para oito anos do atual governo do Estado do Rio de Janeiro, nós tivemos alguns momentos importantes, significativos nessa caminhada. Eu me lembro, Adriano, no primeiro momento da chancina do Complexo do Alemão, que, a meu ver, 2007, foi o símbolo maior da continuidade de uma política que vinha de governos anteriores, que era a política do confronto. Então, o papel da polícia, o papel da segurança pública do Rio de Janeiro era ir à comunidade, supostamente para prender criminosos, trocar tiro com esse crime de criminosos, sem considerar que entre eles e os policiais havia um monte de gente que não tinha nada a ver com o assunto. Normalmente, inocentes eram mortos, a polícia saía, às vezes foi um preso, às vezes saía um preso, e o saldo era zero. Na mesma noite, no dia seguinte, alguém estaria no lugar que quem tinha sido preso ou executado. Até que na chacina do Alemão, o número de pessoas mortas, a dimensão, aquilo vem na sequência da reação do tráfico a policiais, quer dizer, de crime cometido contra policiais. Mas a dimensão daquele episódio, de alguma maneira, choca o Estado do Rio de Janeiro, a opinião pública. As entidades de direitos humanos, na época eu estava na presidência da Comissão de Direitos Humanos da Secretaria de Artigo, vão para cima do governo, dizem, não é possível isso, não dá, a polícia não foi feita para executar, a polícia foi feita para prender, quando há algum privilégio. O secretário de Segurança, na época, que é o mesmo de hoje, diz, essa política vai continuar, não adianta gritar, não adianta espenhar que nós vamos continuar nessa política, mas não houve nenhum outro episódio para aquela dimensão. Ou seja, o discurso foi de que continuaria, mas acho que o próprio secretário percebeu que aquilo ali não podia ser um caminho para o governo. passa um tempo mais que policiais no bairro da Tijuca atiram no carro de uma senhora que tem um filho no copo de trás, aliás, acho que está com um deles, um deles é corpo, e a reação dos jornais e tudo mais, quer dizer, amanhã, atira a bolsa para a fada do carro, a reação da imprensa, porque a opinião pública no Rio de Janeiro diz, basta, nós não aguentamos mais autos de resistência uma polícia que atua sem fontes vidas a torto direito. E aquele segundo ponto, então, eu destacaria nesse atual governo dois pontos de inflexão. Primeiro, eu deixo assinado ao alemão, que, embora o discurso tenha sido de que continuaria a política, não há mais nenhum episódio daquela dimensão, então, acho que aquilo foi um ápice ponto mais elevado dessa violência policial. O segundo ponto de inflexão, esse, desse menino morto na antiga...